Alô internautas, alô galera do YouTube, alô turma do Modão, eu sou o Ney. Estou aqui para falar para vocês hoje dos costumes que existem em diversas regiões do país. Moramos em São Paulo há cerca de 30 anos, mas viemos de Goiás. Lá em Goiânia tem o famoso piqui, piqui é muito tradicional em Goiás, todo mundo sabe disso, mas também tem a pamonha. Em São Paulo quando você quer variar o jantar, comer uma coisa diferente, pega uma pizza. Goiânia também tem pizza, mas Goiânia o pessoal pede uma pamonha, uma pamonharia. E a minha família mantém esse costume, de vez em quando a gente faz pamonha. Eu vou mostrar para vocês o procedimento de fazer a pamonha de Goiás. Primeiro busca o milho lá no Seasa, a quantidade que a pessoa preferir. E aí tem o trabalho de cortar o milho, descascar o milho. Não é descascar rasgando-se, não. Você tem que cortar, porque aquela palha vai ser reaproveitada. Olha para vocês verem aqui, nesse vídeo, o alemão, meu cunhado, cortando o milho. Está vendo? Ele corta com o facão. Já tem o esquema dele de cortar o milho. Olha aí para vocês verem. E aí as outras pessoas envolvidas, convidados, amigos, vão tirando as palhas, que essas palhas serão usadas depois para fazer a pamonha. E vocês veem, tem amigos, hoje temos visita ajudando a fazer a pamonha. Mas a maioria sempre foi família fazendo a pamonha. A pamonha hoje não é uma pamonhada grande, porque são poucas pessoas. E a pamonha gostosa é na hora que faz, né? Está vendo a tirada da palha? Está vendo como se colhe a palha para fazer a pamonha? É isso aí. Depois de tirar a palha, tem que limpar o milho. Tirar os cabelos do milho. Limpar, deixar limpinho para poder ralar. 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 Próximo passo. Próximo passo. Vamos ralar o milho. Lá em Goiás a gente ralava o milho no ralo, assim na mão. Machucava os dedos, tudo ralando o milho. O alemão já tá mais moderno, tá vendo? Ele tem um ralador. Olha aí o alemão ralando o milho. Música 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 Essa é a fase de ralar o milho, é assim que rala o milho. Vejam o milho limpinho pronto para ele pegar e ralar, tem dois baldes iguais, um ele pega o milho limpinho para ralar e o outro ele coloca o lixo. Uma vez ralado leva para dentro e aí as meninas, a Silvana, a Jesuína, vão coar esse milho para tirar o farelo, que as vezes fica muito farelo né, olha para vocês verem como é a fase de passar esse milho em uma peneira, uma peneira de arame, para que a massa fique limpinha, tá vendo o procedimento? Aqui a massa sendo limpa, coada que a gente fala, estão coando a massa. Em outras épocas quem temperava a massa era a Dona Angelina Lopes, mas hoje ela está aposentada e só quer saber de comer a tua moeda né. Aqui já está a massa pronta, pronta para temperar. Passado essa fase elas vão amarrar, a pamãe chama de amarrar, é uma liga de amarrar dinheiro, essas liguinhas de dinheiro elas compram o saquinho e duas pessoas, uma faz o copinho, coloca a massa, a massa outra vem e cobre, passa a liguinha, olha aí para vocês verem como funciona. E assim vai preparando, a pamonha vai ficar com uma beleza. Famosa pamonha de Goiás. Famosa pamonha de Goiás. Próximo passo, colocar a baronha para cozinhar. Olha aí, a água tem que já estar fervendo, uma panela grande, a água já está fervendo e elas vão colocar. Colocando a baronha para cozinhar. Para cozinhar elas tem que tampar o máximo, a sobra de palha, elas usam para fechar e evitar que o vapor saia totalmente, claro que vai sair um pouco, mas que não saia todo. Aí vai fechando com a palha e depois tampa a panela e é esperado. Música Agora vou mostrar para vocês a panela e a galera agora vai se divertir, comer uma panela e e matar a saudade de Goiás. Alô povo de Goiás! Olha aí a Pamonha Goiã, aqui em São Paulo. E assim mostrando para vocês como se faz pamonha, a Pamonha de Goiás. Até a próxima! Música 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 Música